Olá, amiguinhos! Em junho mostramos postes bem tortos, carros e pedestres passando do ladinho. Esse problemão estava na rodovia Serafim de Erense, em Vitória, em frente à escola municipal Alberto de Almeida e bem pertinho da Basílica de Santo Antônio. E ó, desde 2021, o Toninho, revoltado com o problema, tinha feito uma publicação em suas redes sociais. Já faz tempo, hein? A primeira postagem tem mais de três anos. Já vieram... Olha, só vem olhar. Todo mundo só vem aqui, olha e fala o que vai fazer e não faz. O povo estava com medo. Crianças aqui, seis horas passam, um monte de crianças aqui, um monte de crianças, fluxo de carro é longo aqui. E o poste está ali. Qualquer fio que se puxar, esse poste vai cair. A comunidade procurou a EDP mais uma vez, mas não adiantou, não. E aí, nós pedimos um especialista para avaliar os postes. Se você observar, a menos de dois metros, ele já invadiu a via pública. E isso pode provocar um abarroamento, ou seja, um veículo de maior porte encostar nele. E, com isso, ele tende a desabar. E vai puxar o outro que já está inclinado e provocar acidentes que podem ser fatais. Como vocês viram, o problema era grave, afetava muita gente. E como já estamos em outubro, está na hora de saber se esses postes foram trocados. E aí, Tainara? E aí, pessoal? Voltei. Estou aqui em Santo Antônio, Vitória, para saber se os postes foram trocados, né? Vocês viram aí, três postes tortos, gente. A EDP prometeu que faria mudança. Mas será que fez mesmo? Manda aí a vinheta para a gente dar uma olhadinha. Então, valeu, amiguinho! Valeu! Quatro meses se passaram e nós voltamos. Para a nossa surpresa e alegria, olha os postes aí, novinhos. O senhor está feliz que trocaram os postes? Quem também está feliz é a dona Margarida. Imagina, ter um poste torto com fios caídos na porta de casa. Era o caso dela. Estou muito feliz, nossa! Deu outra vista, outra visão aqui na rua. Ficou muito bom. O medo da comunidade antes era dos motoristas passarem e esbarrarem nos postes, já que eles estavam tombando para o lado da pista. Muito perigoso, né? Vale ressaltar que esses postes ficam na rodovia Serafim Derense, que é super movimentada, e na porta de uma escola. Igual esse carro que está passando aqui agora, se estivesse passando outro carro do outro lado, ao mesmo tempo aqui, tinha um que parar para o outro passar, ter o poste tombado para o meio da pista e iria esbarrar no poste. Aí tinha que parar e esperar. Agora está tudo ok, o poste está ali ereto, né? Então, está tranquilo. Então é isso, pessoal. Comunidade feliz, postes trocados. Uma conquista para todo mundo. Só os moradores pedindo, ninguém atende. Quando isso vai para a TV, reverbera muito. E aí os órgãos competentes tomam as devidas providências. Eu queria agradecer a vocês por esse empenho que vocês tiveram com a gente, com a comunidade aqui de São Antônio.